Música São sete, sete alguma coisa da manhã Aí eu tô com o dedão bem na frente da cama Eu tô aqui de frente pra água E não sei se tem pra ver na imagem Mas não é neblina, é fumaça Sim, fumaça O ar tá bem ruim O bolho já tá ardendo, tem sei lá, cinco minutos que eu tô aqui Mas por conta do calor aqui nos Estados Unidos Na Califórnia tem acontecido vários incêndios florestais E é a mesma costa, né, daqui Eu vou colocar no mapa, eu acho que aqui ou aqui, não sei Eu vou tentar pôr aqui É pra vocês entenderem onde que tá a Califórnia E Seattle tá tipo em cima Então toda a fumaça desses incêndios Nas últimas semanas Na Califórnia, acho que no Oregon também Tão subindo Então a previsão hoje É de que A qualidade do ar vai ficar bem ruim Tá muito calor Eu dormi super mal Eu acordei aos 5h40 Eu devo ter dormido, sei lá, umas três horas só E... Ontem fez 31 de sensação E hoje tem previsão de 35 Então vai ficar bem quente E o ar bem ruim A diferença é que aqui não é seco, né, por conta da água Mas já tá... Pra mim, pelo menos, já tá ruim Eu acordei horrível Minha garganta já tá zoada E ontem eu ouvi bastante carro de bombeiro Também teve bastante incêndio aqui em Seattle Essas áreas florestais pegam fogo fácil Fazia muito tempo que eu não gravava Acho que tem uma semana hoje É... É que vocês não percebem Porque eu posto uma vez por semana Então tem bastante vídeo Que já tá programado Esse é só um... Um extra no meio do caminho Mas faz tempo que eu não gravo Eu... Geralmente eu gravo quando eu tô afim mesmo Eu gosto de gravar, mas... Quando eu tô afim de gravar Algumas coisas eu... Sei lá Simplesmente não gravo E... Na última semana também Eu... Tirei um tempo pra mim Fiquei mais na minha Fiquei mais quietinha Saia pra dar uma volta, assim Mas... Até porque tava muito quente Então... Quando eu terminava o turno Ou eu tomava banho e dormia Ou eu tomava banho e dava uma volta rapidinho Porque tava muito cheio E eu voltava Ah, eu tô sem máscara aqui Porque não tem ninguém do meu lado Mas a máscara... Tarde E... Até pra tomar café Hoje eu tava com fome Mas... Desde a semana passada Eu fui promovida É... Eu faço... Aliás, semana passada eu fiz lavanderia Então era das sete À uma e meia da tarde Aí eu fazia lavanderia É... Café da manhã E... Depois limpava a cozinha Com... Na verdade a cozinha era o que eu menos limpava Porque o supervisor limpava a maioria É... E aí eu... No finalzinho Eu ajudava quem estivesse trocando as camas Então eu começava na lavanderia Aí eu colocava tudo dentro da máquina Pra lavar De roupa de cama e toalha E... Aí eu ficava de olho no café da manhã Tipo, ah, se acabar o pão Eu ia lá e colocava mais Se... Acabasse suco Colocava mais Cereal É... E na louça da cozinha, né Ficar colocando Dentro da máquina de lavar louça E ir tirando Aí não gostei do meu cabelo assim Deixei assim caído na minha cara E... Aí depois eu ajudava a limpar a cozinha Aí eu limpava, tipo, as superfícies mesmo E ajudava quem estivesse limpando o salão, né Que é onde o pessoal come Aí alguém limpava as mesas Eu levantava as cadeiras Aí às vezes eu varria E passava o mope Ou às vezes eu só passava o mope E a outra pessoa varria Aí eu tirava uma pausa de 30 minutos Geralmente umas 11h30 da manhã E aí eu ia ajudar quem estivesse Fazendo as camas E um horário bem melhor Nossa, muito melhor Aí semana passada eu fiz isso Dois... É, dois dias Não, minto Eu fiz isso três dias E em um dos dias eu trabalhei de manhã E à noite eu tive que fazer o jantar Essa semana mudou Essa semana mudou Eu vou mostrar até aí o mercado aí que eu fiz É... Com... Que eu precisava comprar umas coisas Que não tem no mercado comum aqui E... Aí essa semana... Na terça eu só fiz o jantar Meu turno foi só o do jantar Na quarta Eu trabalhei Fiz uma bandeirinha Café da manhã E na quinta Que foi ontem Eu fiz também só o jantar Então foi bem mais tranquilo É... Não foi tão cansativo Apesar de ontem eu ter trabalhado pra caramba Ontem foi... Foi punk Porque o hotel tá lutado Inclusive tinha alguns dias Que estavam com overbooking Nem sei como que eles resolveram Eu ouvi lá o rapaz na recepção falando E... Que mais? Eu já comprei minha passagem de volta pro Brasil Eu tava enrolando Mas... Mas já comprei Mas eu vou levar quase dois dias Pra chegar por conta da escala Vai ter uma parada Eu não lembro Onde que é a parada Acho que é Los Angeles Eu acabei de comprar Tem dois dias que eu comprei Já esqueci Acho que é Los Angeles E agora eu vou mostrar um pouquinho Do mercado que eu fui Que foi o Safeway Tinha umas coisas diferentes lá Gostei Apesar de ser longe Eu levei uns 40 minutos pra chegar lá Eu fui andando Eu fui e voltei andando Pra voltar, beleza Porque é só descida Mas na ida Subida Mas foi legal Vou deixar aí as imagens Algumas imagens do mercado de ontem Deixado Tchau. 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 Eu comprei a farinha de tapioca né, porque polvilho eu não vou achar. E na verdade foi só isso Que eu queria aqui Mas eu vou gastar o cartão Pra fazer as compras pra mim mesmo também Esse da farinha O hostel vai me reembolsar Porque é pro jantar de todo mundo O hostel vai me reembolsar O hostel vai me reembolsar O hostel vai me reembolsar O hostel vai me reembolsar